Mais um recorte dos dados do último censo mostram, os dados mostram e esse recorte reforça que a população indígena em Santa Catarina já ultrapassa 20 mil pessoas, um aumento que foi bastante significativo. Quem está chegando de volta com esses detalhes é a Danila Bernardes. Fala, Danila, mais de 20% de aumento? Foi quase 20%, viu, Márcia? Isso num período de 12 anos, porque o último censo do IBGE foi feito em 2010 e agora esse novo censo, então, vem atualizando esses números com esse aumento de quase 20%. Nós preparamos uma cartela com esses dados para você ir de casa conferir. Olha só, Santa Catarina tem hoje 21.541 indígenas no estado, em um aumento de 18,3%. em relação a 2010. No Brasil, 1.693.535 indígenas, aumento de 88% em relação ao censo de 2010. O IBGE também trouxe, gente, esses dados para os municípios aí, eles fizeram um mapeamento bem amplo. Nós separamos os três municípios que têm uma população indígena maior no estado de Santa Catarina. Olha só, em primeiro lugar, vem Ipoaçu, no oeste do estado, que tem 4 mil. E 34 indígenas vivendo lá. Então, localiza a maior terra indígena do sul do país, que é Chapecozinho. Em segundo lugar, temos Chapecó, com 2.535, sendo que 1.865 estão em terras indígenas, o restante estão em terras tradicionais. E em terceiro, o município de José Boatê, no Vale do Itajaí, que tem 1.434 indígenas. O IBGE também fez essa divisão de quem vive em terras indígenas e quem vive em terras tradicionais. Em Santa Catarina, o resultado foi esse, 10.978 vivem em terras indígenas e 10.563 vivem em territórios tradicionais. Um mapeamento amplo, como eu disse, que pode ajudar o governo a ter políticas públicas, a preparar políticas públicas e dar assistência para essa população. Com certeza. Valeu, Danilo.